A Secretaria de Administração Penitenciária apreendeu 90 munições que foram jogadas pelo muro do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. São de calibre .380, .38 e pistola 9mm, de uso restrito. Foi um agente de socialização quem percebeu por meio das câmeras de monitoramento do presídio. Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada em uma área de construção no Monte das Oliveiras por um grupo de crianças. A CEAP tenta identificar o preso que violou o aparelho. Quem traz os detalhes é o Juscelio Paiva. Foi ontem à noite quando um grupo de crianças brincava no local e acabaram encontrando o equipamento que estava violado. Até o momento, a CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, não conseguiu identificar o detento que extraviou a tornozeleira eletrônica que é usada também por presos do sistema prisional aqui do estado. E exatamente neste sábado, a CEAP realizou uma operação para fiscalizar os detentos que estão soltos e usam as tornozeleiras eletrônicas aqui na capital. Durante a operação, um preso do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Antônio José da Silva Queiroz, ele foi capturado porque estava sem a tornozeleira eletrônica. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Um homossexual foi assassinado a facadas hoje de manhã no São José, Zona Leste de Manaus. Ricardo Hidalgo, de 34 anos, foi assassinado com uma facada no peito na manhã deste sábado, por volta das 6 horas, no São José, Zona Leste de Manaus. A polícia ainda não tem informações sobre quem teria esfaqueado a vítima. De acordo com testemunhas, o crime foi na Rua 3, próximo ao Campo do Bahia. De acordo com testemunhas, o homem, mesmo ferido, veio andando pedindo por socorro aqui na Alameda Cosme Ferreira. Quando chegou em frente a essa panificadora, ele não resistiu a facada e morreu. Ninguém sabe explicar o motivo do crime. A família informou que Ricardo era homossexual. Imagens das câmeras de segurança da panificadora devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a identificar o criminoso. A polícia ainda não prendeu nenhum dos envolvidos no assalto a um sítio na M-010, onde acontecia um retiro religioso na época do carnaval. Hoje, a igreja que organizou o evento pediu paz com uma caminhada no Adrianópolis, bairro que também tem registrado muitos roubos e assaltos. A oração antes de sair é carregada de dor. Eles ainda lembram os momentos de terror que viveram. Pastores e membros da igreja estavam reunidos no carnaval, em um sítio na rodovia M-010. Quando bandidos invadiram o local. Certamente é a pior noite das nossas vidas, porque a gente fica como responsável por todo esse grupo, né? E a gente se vê totalmente indefeso em relação a essas situações todas. Eles roubaram várias pessoas e balearam Matheus, na perna. A bíblia da minha esposa estava em cima do meu colo e eu estava sentado de cabeça baixa, de olho fechado. E na hora que ele foi tentar, isso eu já estou falando pelo que já me contaram. A hora que ele foi tentar abrir uma bolsa para colocar os celulares que ele estava recolhendo, a arma estava engatilhada e ele acabou disparando. O enfermeiro que cuidou de Matheus no hospital foi assassinado a caminho do trabalho. Ele foi assaltado quando vinha para o trabalho de manhã cedo e eles bateram tanto nele que ele faleceu. O baço dele foi esmagado, o fígado dele partido por conta de um celular. Os crimes fizeram com que eles se unissem para pedir paz. Neste sábado, foram às ruas. Eles querem um patrulhamento maior também nessa área do Adrianópolis, onde várias pessoas já foram vítimas dos criminosos. A polícia diz que nem todos os casos são levados à delegacia e que os boletins de ocorrência poderiam ajudar. Se esse boletim de ocorrência não é feito, não chegam esses dados para a gente que apontam que aquela área é uma área com incidência de certo tipo de crime. Jussi Kleber Ferreira tinha 35 anos. A Silvana aproveitou para distribuir panfletos. Pediu apoio das pessoas para cobrar justiça. Ela é irmã do enfermeiro assassinado. Uma pessoa lutadora que estava ainda em busca dos seus sonhos e foi abordada por um grupo de marginais que tiraram a vida dele dessa forma. Nós queremos viver num país de justiça. A polícia ainda não prendeu nenhum dos envolvidos no ataque ao evento religioso na M-010. E o suspeito de matar o enfermeiro ainda não foi identificado. Pelo menos seis boletins de ocorrência foram registrados em três delegacias da capital. A magia do circo vai encantar adultos e crianças nesse fim de semana aqui em Manaus. O picadeiro está montado na avenida Torquato Tapajós. Os espetáculos que duram cerca de uma hora e meia incluem atrações nacionais e internacionais. A novidade chegou à capital no dia 9 deste mês. Foram quase três dias para montar toda a estrutura, que conta com praça de alimentação e picadeiro central com capacidade para 800 pessoas. Tudo coberto pelas clássicas e gigantescas lonas. O circo crônus atende toda demanda, atende de mamando a caducando. Tem atrações para qualquer idade, pode vir. Todo mundo vai amar o circo crônus, todos vão amar o circo crônus. Com apenas seis anos de existência, o circo crônus está em Manaus pela primeira vez, trazendo espetáculos que fogem do tradicional. A gente também está trazendo o Homem Laser, que também vem de Cancun. Ele veio de Cancun, do Circo de Soleil de Cancun. Nós temos dinossauros animatrônicos e muito mais. Nos bastidores, o chefe de uma família de palhaços acrobatas se prepara para o início do espetáculo. O Hilton Frazão nasceu no circo e hoje faz apresentações com os três filhos por todo o país. Aquele conflito familiar ali durante a manhã, durante a tarde, às vezes não atrapalha? Não, quando pisa no picadeiro acaba tudo, né? Então a gente tem que se divertir e divertir o público. O circo atua com cerca de 62 funcionários, metade artistas renomados de todos os lugares do mundo, como esta equilibrista russa, que mal chegou e já provou uma comida típica dos manauenses. Eu amei a cultura de vocês também, a cultura, o tacacá, eu também achei... Gostou do tacacá? Sim. Aos poucos, o público se acomodava para assistir ao espetáculo, que começou com a apresentação das bailarinas. Os tão amados palhaços, é lógico, não podiam faltar. E foi só um deles aparecer que as gargalhadas logo começaram. Desde 2014, uma lei proíbe o uso de animais durante as apresentações, o que obrigou muitos circos a buscarem novos meios para atrair o público. E foram justamente essas inovações que tornaram o Kronos tão especial. Hoje, o momento mais esperado pela plateia foi esse, a aparição do temido King Kong. O robô de 13 metros veio dos Estados Unidos. Depois de uma hora e meia de muitas coreografias, luzes e risadas, o espetáculo chegou ao fim. E deixou o público com aquele gostinho de quero mais. Muito bom, variedades, muito bacana mesmo. As pessoas muito simpáticas, os palhaços muito alegres. E as crianças estão adorando, meus netos. Durante a semana, o circo funciona de terça a sexta com uma sessão única às 8h30 da noite. Já os sábados e domingos, quem quiser prestigiar o espetáculo, ganha duas sessões extras. Às 4h e às 6h da tarde. A entrada custa R$ 30,00. Por hoje é só. Uma ótima noite pra você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.